Iveteri ela lakoja o fim o e Iveteri e Iveteri ela lakoja o fim o e Enita o bafe Unile unjin Enita o bafe Unile unjin Repete Taba o vera Taba o vera Uyeka vife un Sarawá É, ouro continue RA Rócoa Taba o vera Taba o vera É o Pama Kinga o Muzic Origina africana, que me fugiu assim, sobre o combate, negação Afonso, abasso, abasso, t'animo, boasso Animo é, t'animo, boasso Animo é, t'animo, abasso, 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 abasso Animo é, t'animo, abasso, 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 abasso Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? O? O que é? 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 O? 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 Eba Mika Owe La O Eba Mika Owe La O Ani Moreni Kogwe Madu Kogwe Kodju Uwindo Lala Iba Mandu Eitule Kabi Ole O Amei Nikole Poo Eitule Kabi Ole O Oti Vigba Mie Eitule Kabi Ole O Odeci Damoni Eitule Kabi Ole Abba Sido Antem Osi Wofogo Osi La O Sake Mi Vé Sake 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 Omo Beri Velo Sake Papa Shukurado Oko Yabade Sake Beri Velo Awo Bili 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 Aminu Oko Di Novi Zazu Awo Di Zabasab Anjo Budi Chicago Eila Oti Ke Inja Omo Di Zazu Pele Awo Di Bote Onde Kogwe Mousiu Oje Mo Di Zazu Pele Omo Begri Velo Awo Di Zitamu Connexion Ajo Budi Chicago Oya Baramon Oti Je U Banana Oti Je U Banana O Oti Je U Banana Música 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 Opa-papa 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 Olla-nani Música E niquem shayin shayin bopo Shayin shayin baby The only one di osu A monsha Mr. Tisha lombo Mr. Tisha donkwani Mr. Tisha donkwani A monsha Mr. Tisha lombo Mr. Tisha donkwani Mr. Tisha donkwani Alashowli shirishi Kasha kasha Elibihalagada Yoti enibè Onida shiki Koti enibè Poni buba Koti enibè Oni jokoto Koti enibè Ashua shami Oada shawashi Oada shawashi A Mr. Tisha donkwani Mr. Tisha donkwani Aria o e-jempo E e o monlewe Moro velezi E moroja Bemi t-shat souzide O gai o lupo O lupo a chagaja E e o monjugo E kipu manchote Eskisa Mi ameli solisa Azika wawasote Tisha Azika wawasote O monka wawasote Ojo Alari wo i-jempo E e o monlewe Moro velezi E mkorosha Bemi t-shat souzide O gai o lupo O lupo a chagaja E e o monjugo E kipu manchote Eskisa Mi ameli solisa Azika wawasote Amati kwa wawasote O ya E ni tolomba kekona We soke O lupo kemi O kweni tolomba kekona O soke O lupo kemi Apasi lo shodipo O lupo Amazado Shodipo O lupo O lupo O lupo O lupo O lupo Adjeni Shodipo O lupo O lupo O lupo Sisi O lupo O lupo O den Shebi E ni O lupo O lupo O ju E pe Lopi Pari O lupo O lupo O lupo O lupo O lupo O lupo Aota de chambo toje a kuma a koko Aofalo, isi kua to Aofalo Yaomi niba jo Yaomi niba jo Yaomi niba jo Sare walo Yaomi tosa, tosa, tosa Niba si kosi yo Molo mbosi ni suro dere Aya polo mshogo Bale mi niba jo Bale mi niba jo Bale mi niba to mbe Ane wano wopale mi tosa, tosa, tosa Niba si kosi yo Olo mbosi ni suro dere Aya polo mshogo Oya manju manju, manju, mek behe to Molo ju Amo ya go, ya go, mek behe to Ya go si Ere mi pa kato si be, mo ma wansi mi Tula manja batulemi Bale njobi mi Babasha kira hatu mi oje Okoti mamase wunti Ye tude, jow mbo mjow Tula manja batulemi Oni si si mikawew Molo mle ron Aki ikile mmbaka Polu wano na pojo Nibiru mbakajon Ki ponda si Jaka jo Koshoko Kono naraba Ki rakita wadona Awe yomi Won ki ponda si Lawa lawa Meme Sisi o lo ke jo Si mi tomuwe Won bo bo Na po jo Si mi tomuwe Tuli ti le kem pati jow Akande yade Tile kem pati jow Akande yade Tile kem pati jow Akande yade Tile kem pati jow Akande yade Tuli anong Mboni Kone amake Mayagri Tile kem pati jow Ti bo 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 Bawani salem Akande shokwe Tile kem pati jow Loni kikon Kikon mubadu Ewo Akande shokwe Oni Gongo Ti bo bo Bawani salem Tile kem pati jow Tile kem pati jow Alamakwa kini abemi 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 Tile kem pati jow Ba Beri No B recuerda B Ranget Teh Nile B Tile kem pati jow Kikon amare Em A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Oya silo, 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 no Silo, no, silo, no, silo, no, silo, no, silo, no Aba, se do, keni, keni, manan, compone Awo, wadi, awo, wadi, compone Awo, wadi Awo, wadi, awo, wadi Awo, wadi, awo, wadi, awo, wadi Awo, wadi, awo, wadi O que você quer dizer? A koko jere meu, inyei em Canadá Iloutoronzo, chaladesi Tasi koko jere o, baboni sintiá Mako me dire o, nila mi itaé Are, okoti tabiou si bebi meujou O la soufanyo, okota o la soufanyo Mi baboni apuma meujou A oti sande sande nekolu Are, okola e ima magaro Oko wa chouchou, oko wa janja Anikini wangwebe Cheri wa chouchou, omangeto wako Cheri wa janja, pokoto waya Se wa raon nejeju, si wangbabo du kon raon O sudi pa ki labia O wa do mou fesom a gobi ya O wa do mou kono ma fela O wa do mou ma fela O wa do mou ma fela O wa do mou gozi po do yon O wa do mou ma fela O wa do mou ma fela O wa do mou ma fela A CIDADE NO BRASIL A laula ilha, ilha, a laula ilha, ilha Sisi olo que jek a minha vera wa, olo simari E mi ontorre, li avich, mas sopeta reu kó Olo alame, ke indre reu kó Olo alame, ke indre reu kó Sisi olo quale jek a minha vera wa, a laula ilha Daya Sisi olo que jek a minha vera wa, olo simari Mat unha, sopeta reu kó Amante apoya mío, ocor já láje mi sandra Me ron-ti ron-ti, oh ma-she-faba-oh-yida-ni-ke And one-ti-vangu, and one-five-jumon-one-jala-beu Ni-kana-ja-ni-mo-wi Manon-ti-bong-for-a-sa-ki-mi-mute Ise-mute-mi-tonje-ra-sa-ki-mi-osho-mo-do Mute-ra-sa-ki-mi, e-bong-ti-ta-sholi-bo-hi-tonje-shola Shola-dlok-on-ti-si-si-i-abon-de-sho-a-wo-pa-pa-to-si-fe-to-mo Shola-dlok-ti-si-si-abon-de-sho-a-wo-wa-di-ji-mo-wa-ti-mi-op-pa-bo-la Wali-jom-kani-ta-bo-li-be Awoti-kop-o-da-ke-si-mi E-jom-e-ba-mi-ki-daja-ba-mi-ki-daja-wo Dada-o-kari-a-wo-ti-ti-pa-pa-to-si-ge-wo Awoti-vo-vo-jo-no-ko-lo-oke Maken-o-ti-vo-vo-vangu-se-mi-benga Benga-mi-to-ng-e-fas-a-si-o-ko-di-ta-ye-ti-be-mi-ye-tune Awoti-mi-mi-ye-ho-ko-ye-tune Yeh! Ah-si-si-o-lo-ke-to-ng-jo-o-ke-ma-ro-ra-da-to-le-la-de-sho-me Awon-ro-ji-no-si-o-me-le-i-le-la-de-sho-me-ye-o-ni-sha-la-i-ye-wo-si 生-wa-do- Consider-si-o-a-mal-rata-to-le-la-de-sho-me-go-more-one-zo-me-ye- değ-ve-la-de-sho-me-Ne-sh-a-la-ih-yo-si- Música Mamimi, tatimi, papadossi perni é meu Tatimi, mamimi, papadossi perni é meu Mamimi, tatimi, papadossi perni é meu Meu querida, papadossi perni é meu Em mamim, mamimi, tatimi, papadossi perni é meu брат, mamimi, tatimi é meu Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe A CIDADE NO BRASIL 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 Come! Come on, yo die, senhora peço, yo die, o joveno! Ah, yo die! Yeah, mama! Yeah! Año, eu desenhar a pessoa O joveiro Año, eu desenhar a pessoa O joveiro Año, eu desenhar a pessoa 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 O joveiro O joveiro O joveiro Año, eu desenhar a pessoa O joveiro 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 Aqui ni bozo Oh, reba pode a campo Seu jogo ni hindi Oh, mas aqui ni bozo Dele ni luta last Aqui ni bozo 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 Ladies aí na boa-mogê Ladies aí na boa-mogê Ladies aí na boa-mogê Aya tesi ke mi papa no cheho Zainabu, Zainab O monge Zainabu, Zainab Arole gabi e si yo cheho Magwami o wola bimi Lamborghini Lady Zainab O reti chate baby me Harry Smith Awo fumi fumi O gara o Awo ti fumi fumi O gara o Bukwala baby me O mon bacare Abo ki baby O mon bacare Awo gani aju Model un jabi Magwami o wola imu Ibro bayo Awo ta yo tesi no Ayo a tesi no Mi epa mi kou O mada da Washington DC Connection Eko juwa yu kuspa Imo show O mon to goosan ya Anew one dasha con Elano jen Ela o jiu kong Ela part one Ela part two Mwato po woko ju Ela o jiu kong Bola baby me Mwato no nunga Ayo a beauty baby Bola bola Ayo a beauty baby O lo jiu arede Oh no nunga O Mwato no nunga Sarumi o mon bacare Mwato no nunga Sarumi bopo Mwato no nunga Mwato no nunga Ela o e sumabi Ela o wala Mwato no nunga Ayo a timoni Ayo a tamAY Ayo a tri He joué Masum Balaja He benimodê He amasum Balaja Adidasile He joué Masum Balaja Balajao 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 Alegrojou miroche Eh 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 Ele é o colino É inKYe so mabil Adi te nimo wini Abanba di boci Hey gong papa Te banche re Te banche re ge lé Balu ya o in É maguinho ju, lá cima xê to xoto, que de magia pussi Dinhê gogó, gogó, golin, xê lorum ou berim E aninha bimba é logo Xê minim bom bom bimô, xê ju logo mim Mô goi logo mim, mô goi da america ó E minim bom bom bimô, xê louça a mim Opa! A bimbola, baby, ó, xê un Olojua rede, levi bimbola Bimbola, baby, mi, ó, mô, to du tayo A wole dizayna, mui, ó, mô, dadani A basi doka mama ó, alô kó jabe E ori papa doka mama ó, alô kó jabe A banichi ó ló hún ba wongé A tunichi ó ló hún tu wongé A banichi ó ló hún ba wongé A kó jabe, mi, ó, xê pinuzi Bé, bua, bua, kó lê Nua ó, a kó jabe A basi doka mama ó, alô kó jabe E ori papa doka mama ó, alô kó jabe E ori papa doka mama ó, alô kó jabe A banichi ó ló yon, xê A kéreko híroko, inú mpó lóko Sido tigaba, inú mbiwom A padon ló ló yon, xê yébé ó Moui e lé nyoba, inú yi ó Sido haró híroko, amó tí ló Popo tí shé kó na, ao tí shé isi ó I ló meu mmmowa켜 nu Iláray, ilára Í ló mmba witano Iláray, iláray I ló mmba witano I ló mmba witano Iláray, iláray I ló mmba witano Ilá láray, iláray Móa A uum há mamá ti fali ga Olá ó sempre M eks Koko Kona M eks Awo mamati folga, o lawo sempe O lai ni toti sempe, mi eni poti lano O lai ni toti sempe, mi eni poti lano O lai ta visewe, iigig biloduro O lai ta visewe, iigig biloduro Bain bain dure, iigig biloduro Bain bain dure, iigig biloduro O lai ta visewe, iigig biloduro Awo mamati folga, o lawo sempe O lai ni toti sempe, mi eni poti lano O lai wa mamati, o lawo emi won Awo mamati folga, o lawo sempe Awo mamati folga, o lawo sempe Awo mamati folga, o lawo sempe O lai ni toti sempe, mi eni poti lano O lai ni toti sempe, mi eni poti lano O lai ta visewe, iigig biloduro Bain bain dure, iigig biloduro Bain bain dure, iigig biloduro O lai ta visewe, iigig biloduro O lai ta visewe, iigig biloduro Awo mamati folga, o lawo sempe Awo mamati folga, o lawo sempe Awo mamati folga, o lawo sempe O lai ni toti sempe, mi eni poti lano O lai ni toti sempe, mi eni poti lano O lai ni toti sempe, mi eni poti lano O lai ni toti sempe, mi eni poti lano O timba, ori mamawakbeo O timba, ori mamawakbeo O lai ni toti sempe, mi eni poti lano O lai ni toti sempe, mi eni poti lano O lai ni toti sempe, mi eni poti lano O timba, ori mamawakbeo O timba, ori mamawakbeo O timba, ori mamawakbeo O timba, ori mamawakbeo eighty do e abona hash endi e ね o dugolão Paula o último a natureza no leaving no A natureza no leaving no Conect Li o atender o leaving no leaving A Lu Joi e um chale, nem luto e um helicópter Helicopter e e este meu humum, o de reu batia O de re te lo fa la ho ba com dia de Mama, 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 Dado Ah, o te mi, ah, o namah, u s o Ema gobi, u ho she w in Muanim timba, bom pwee papá, chele, oh, bamba, so mi maja Muanim pwee timba, papá, chele, oh, bamba, so mi maja Dadi chokon in, oh, el boto sepén Muanim jokon in, oh, el boto sepén Ema cheque que un jai maie, oh, acondiando Muanim jokon in, oh, el boto sepén 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 Chequem bom, chequem mazo Chequem bom, chequem mazo Só com o som, lomo me sorprez E chequeche um, lomo me sorprez E te abamo me sorprez E chucutu um, lomo me sorprez Olala weti, olala tiko Obangiabo, come on velo a jocuto Obangiabo, come on velo a jocuto Abasi dosi, mo banjere mi Okudi dancia, mobili dancia Come on de cabra dancia E vante zibampe, ma pato si bechere E matri pala pala pala, tu la lujo po piacho Chequem bom, chequem mazo Chequem bom, chequem mazo E chucutu um, lomo me sorprez E chequeche um, lomo me sorprez E chucutu um, lomo me sorprez E chucutu um, lomo me sorprez Olala weti, olala tiko Lala tiko, lala tiko, lala yao yao Lala tiko, lala tiko, lala shiri Obangiabo, come on velo a jocuto Obangiabo, come on velo a jocuto E chucutu um, lomo me sorprez Chequem banjere mi J E chucutu um, lomo meKe egal E chucutu om É má que exige, é joelá, é Fonche de no fóra, fóndemora é nosa É nouta, é vim, vim, adegu Não vim, padê, rogum Aie, mase, mi, shibaxi, bo Aie, mase, mi, chibaxi, bo Aie, mase, mi, chibaxi, bo Aie, mase, mi, done Aie, mase, mi, vim, adegu O mundo mara, ye Enyanye, dekujami, de majanjishijé Ejolayé, manjenei-nou-foi, apantei-porae-mosa Ijo abajibi-mosa, ye Ijo abajibi-mosa, ye Adwato ye kadeje-fou Kamo no margo Kamo no margishé Kamo no margisho Kamo no margisho Kamo no margo Kamo no margisho Ela é o mamãe de xixê Xixê, xixê, tombe o lé Tofim o cunhá é bom A xixê, louva que nem nunca Tofim que cheve, cheve Ela é o mamãe de xixê Lênca, dam cu chance Em aetz ángua é E juntá-la e Nos mo rançadão é bom E morar os nomes A xixê, louva que nem nunca ý veste, olha Já dára Sabemos o amigo Vamos lá. Eu não lhe voando Eu se creio Eu não me rei Você não me rei Se o cara se vê O cara se vê O cara se vê O cara se vê Inscreva-se no canal Amém. 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 Arachigelone, Pela Nicolônia, Budi Cileô, Chebou de Wacatia, Badeuô, Chebou a Pielônia, E Cazicó. Piraí-se, Paca, Chodozeno, Papiata, Música 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 Tchau, tchau.